Você tá segurando o mesquitinha do Aço da Sorte. Sabe o que é o mesquitinha? Você não conhece nada aqui. O mesquitinha da sorte é o seguinte. O mesquitinha da sorte, ele tem que usar uma cuequinha, como vocês usam, certo? E aí você tem um bingolinho pra dar sorte. Faz bingolinho, faz bingolinho pra dar sorte, bingolinho pra dar sorte, bingolinho pra dar sorte. Isso aqui pra casar, pra dar sorte também pra usar. Pra dar sorte, bingolinho, bingolinho, bingolinho pra dar sorte, bingolinho. Dá uma sorte da nada, tá? Fica aqui. Tchau. Fui. Fui.